Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Ah, vamos lá! Quem não me conhece, eu sou Luís Amarilac. É só googlear. Eu tô minha garocochosinha hoje. Acho que você que me acompanha aqui um pouquinho, que conhece a minha história, conhece o meu caráter, sabe quem sou eu, entende que eu não sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou uma pessoa que sei respeitar as pessoas. Isso de longe. Agora você que de perto, que me conhece de perto, conhece melhor ainda a minha humildade e o ser humano que eu sou. Eu tenho a maneira de dizer que nada dentro da minha casa tem valor, a não ser ela. Desculpa, mas eu tô levando ela pra fazer cocôzinho, tá? A não ser ela. Tô levando ela na porta da minha casa hoje, pra fazer xixi. Não vou sair daqui da zona porque aconteceu um episódio ontem, eu gostaria de esclarecer com vocês. Se toda vez que acontecesse alguma coisa comigo, que eu viesse reclamar pra vocês aqui, isso ia ficar chato. Isso ia. Toda vez que eu sofresse preconceito, minhas páginas sociais iam ficar só isso. E eu sei que os outros nos preocupam com o problema dos outros, né? Porque cada um tem o seu problema, é tanta coisa, né? Mas ontem aconteceu uma coisa que me deixou muito desgostosa, sabe? Muito triste, porque não aconteceu comigo, aconteceu com ela. Eu estava passando com ela, deixa eu começar do começo. Um belo dia, a princesa não usa coleira, a princesa é obediente, a princesa não morde, a princesa morre de medo de gato e de cachorro, ela não tem medo do ser humano. Se o ser humano não mexer com ela, ela não mexe. Mas se tratando de gato e cachorro, ela é medrosa, ela não chega nem perto, não gosta. E esses tempos atrás eu andando com ela, eu encontrei com um cara, e o cara estava com um pitbull enorme, enorme, lindo, 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 que eu acho pitbull lindo, tá? Enorme. E falou para mim assim, por que essa porra dessa cachorra está sem coleira? Eu falei para ele, olha, a minha cachorra nunca usou coleira, a minha cachorra é obediente, a minha cachorra não ataca ninguém, a minha cachorra não chega perto de outro cachorro. E assim ele saiu andando. Até aí tudo bem. Ele estava de um lado, e eu do lado de cá, quando aconteceu isso a primeira vez. Ontem à noite, eu estava passando, a gente vira uma esquina assim, sabe? Dei de cara com ele, e aquele cachorro de novo, sem aquela focinheira. E eu do lado da princesa, eu falei, ai moço, desse jeito, ai moço, pelo amor de Deus, pera um minutinho. Falei, princesa, encostei a princesa no cantinho, que a princesa me obedece. E falei com ele, pode passar. Pois ele já passou assim para mim, viado, filha da puta, vou te dar umas porradas, e ainda vou botar meu cachorro para morder a sua cachorra. Pois você acredita que ele ameaçou a minha princesa? Então, como foi uma coisa gratuita, e se fosse só comigo, ai eu falava, é meu cu para ele, passaria, né? E não dava confiança. Mas como ele ameaçou a minha cachorra, eu vou ter que me limitar agora, porque eu estou com medo. Ontem eu chamei a viatura, a viatura V, fui muito bem atendida, surpreendida, porque a gente, nós, às vezes, chamamos a polícia, geralmente eles nem vêm, vieram, e me trataram com toda a educação, com todo o respeito, obrigado a polícia militar, que veio ontem, e foi tão, né? Me orientou como fazer, eu sei o primeiro nome do cara, que diz que é Sérgio, ele é moreninho, usa um bigodinho, que eu já descobriu, que eu sou uma pessoa querida, que já vieram me falar o nome dele, não me falaram o endereço, porque eu preciso do endereço dele, para me ter uma paz de espírito, não por mim, por ela, porque se aquele cachorro, pega a minha cachorra, mata, mata, aí eu termino a minha vida, aí acaba a minha vida, porque ele vai se arrepender, se ele faz uma coisa dela, quem me conhece, sabe o amor que eu tenho por esse bicho, sabe que eu daria a minha vida por ela, então, eu preciso descobrir onde mora o Sérgio, aqui no Tatuapé, no bairro Mãe do Céu, ele é moreninho, tem um bigodinho, um bonezinho, tem um pitbull enorme, muito brabo ele, viu? muito brabo, muito brabo, muito brabo, muito brabo, não tenho medo de brabeza, estou acostumada com isso a vida toda, então, eu preciso saber o endereço dele, para me levar, a princesa, ela não fez cocô, gente, a princesa não faz cocô, aqui nesse negócio de ferro, assim, ela não faz, ela gosta de matinho, então, eu vou ter que acostumar, me limitar, sair com a minha filha, por causa de um ignorante, de uma pessoa despreparada, aquele cara devia estar drogado, é impossível, é impossível, porque se você mexe com a pessoa, se você mexe com o ser humano, é uma coisa, agora, pelo simples fato de você passar, e a pessoa tem aquela postura, aquele cara não estava sóbrio, não estava, não acredito que aquele cara estava sóbrio, então, a gente está atrás de, eu falei com os policiais, eles falaram que o primeiro boletim de ocorrência foi feito, né, mas eu preciso, já dei o primeiro nome, já dei a descrição, só que a gente precisa do nome, do endereço dele, para lavrar realmente um boletim de ocorrência, e ir atrás dele, né, por essas ameaças, isso aconteceu com uma coisa, com a minha cachorra, né, ele que se lasque, porque ele vai se lascar, então, você aí, da zona do Tatuabé, da parte aqui da mãe do céu, você conheceu um tal de Sérgio, barbudo, meio baixinho, troncudinho, que tem um pitbull, que é muito forte, ele é muito forte, pitbull, não tem culpa, porque tem culpa é ele, né, quem tem culpa é ele, não o bichinho, quem tem que responder a ele, não o bichinho, então, antes que aconteça alguma coisa, aí eu não tenho mais coragem de sair com a princesa, vocês que me acompanham no Instagram, sabem que o meu bom dia, todos os dias, é com a princesa, eu só vou sair lá, agora, acompanhar meus stories, que vocês vão ver, que ontem à noite, eu arrumei um reboliço aqui na rua, eu não vou deixar ameaçar, ameaçar a minha é uma coisa, ameaçar a minha cachorra, a minha vida é outra coisa, a princesa, para mim, quem me conhece, sabe que a princesa, é minha criança, que a princesa é minha filha, então, isso está errado, não é assim que funciona, tenho que achar esse marginal, esse humilhante, para abrir um boletim de ocorrência contra ele, e ver o que perante a lei, a gente pode fazer, porque eu moro aqui há três anos, já praticamente, eu nunca tive problema, eu sou uma pessoa querida no bairro, eu acho que todo mundo que mora aqui, nessa zona aqui, já me viu, não digo nem em situação de internet, eu digo de situação como ser humano, sabe, eu sou uma pessoa que passa do bom dia, do boa tarde, boa noite, quando eu mudei para cá, as pessoas tinham medo de mim, quando me via, enfiava a chave no portão, e se tremia de medo, hoje não, hoje as pessoas entenderam, que eu sou uma pessoa de bem, que eu tenho uma humildade, que eu tenho um caráter, então, onde eu ando aqui no tatuapé, é bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo me cumprimenta, e não por ser tal Luísa Marilac da internet, tá, é por ser um ser humano digno, por ser um ser humano, que sabe entrar e sair dos ambientes, então, eu não posso, não vou aceitar ser oprimida, aonde eu moro, justamente por um humilhante, que se sente forte, porque está com um cachorro na mão, eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de homem, não seria o primeiro, que eu enfrentaria na minha vida, eu enfrentaria como já enfrentei vários, e não viria aqui falar isso para vocês, mas hoje venho falar, porque hoje ele ameaçou a minha cachorra, né, ele ameaçou jogar o pitbull em cima da minha cachorra, a princesa tem o que, 13 quilos, é um porte médio, o pitbull dele deve ter uns 20 quilos, ou mais, que parrou do grande, e deveria estar com focinheira, e não estava, então é isso aí, e é isso aí, agora, enquanto eu não conseguir bater na porta da casa dele, com a viatura, e ser lavrado, um boletim de ocorrência com ele, enquanto nós não descermos para uma delegacia, para ser feito alguma coisa, eu não vou ter paz de sair com a princesa, não vou, ela não vai fazer xixi e cocô, ela não gosta dessa parte de, ela gosta de matinho, eu venho de Guarulhos, Guarulhos é mato, tem muito lugar para ela andar, aqui não tem, São Paulo não tem, principalmente na zona do tatuapé, então ela gosta daquela zona ali, que tem sempre os matinhos, que ela faz o xixizinho, o cocôzinho dela, não acho justo, privar a minha cachorra disso, por causa de um humilhante, que devia pelo visto estar drogada, alguma coisa, não sei dizer o que ele estava colocado, mas não é normal uma pessoa ter aquela postura, aquele tratamento com ninguém, e é isso, dá uma olhadinha lá nos meus stories no Instagram, que vocês vão ver que eu chamei a polícia, que eu dei o endereço da rua onde ele diz, supostamente ele mora, para ver se quem sabe vocês, conseguem me ajudar a achar essa pessoa, deixa eu tentar, ver se eu faço ela fazer cocô, porque, não pode ficar sem fazer um xixizinho, o cocô, essas horas da manhã, você que me acompanha, sabe o que ela faz, todo dia, então, arroba com s, arroba, Luisa com s, Marilac com dois segundos, segue lá no meu Instagram, e se você tiver alguma notícia, desse Sérgio aqui, da mãe do céu, esse humilhante, que tem um pitbull, por favor, me avisem, bota aqui no privado, ele não precisa saber que você, está me dando o endereço dele não, porque eu vou bater na porta da casa dele, com a viatura,